Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Gê Marcelo original, começando mais um vídeo de vlog aqui no nosso canal. Hoje vamos de Belém a breves, a bordo aqui ó, da Balsa Santa Rosa, que vocês estão vendo lá atrás, começando mais um vídeozão top aqui no nosso canal. Olha, você que gosta aí desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, claro, se puder compartilha aí o nosso vídeo. Aqui no comecinho do vídeo, quero agradecer ao amigo Rodrigo aí, que tá proporcionando essa viagem top aí pra nós também, claro, aqui a bordo da Balsa Santa Rosa. E vamos lá que a nossa viagem vai começar agora, de breves a Belém do Pará aqui ó, a bordo da Balsa Santa Rosa e você acompanha tudo a partir de agora. Galera, aqui tá terminando de fazer os embarques aqui ó, de muita mercadoria, muita carga que vai com destino a breves. Cidade de breves embarcando aqui na Balsa Santa Rosa. Mostrar pra vocês aqui a movimentação. Olha aí galera, trabalhando aqui, fazendo aqui os últimos embarques. Pensa numa balsa ampla hein, espaço bem grande aqui ó. Espaço bem grande, cabe bastante mercadoria, muita carga aqui. Aqui ó, a galera tá trabalhando nos últimos embarques aqui. Agora são 16 horas e 55 minutos. Marcando um caixote aqui, eu não sei o que tem dentro aí. Mas é um caixote muito grande hein. Ela tá embarcando agora os caminhões aí ó. Já tem três a bordo, tá embarcando mais um agora. Uma total movimentação aqui ó, na Balsa Santa Rosa. Saindo daqui a pouquinho, gostando a breves. Já tem mais um aqui ó. Tá vendo mais um caminhão aqui. Fala. Beleza. Olha, mais um caminhão aqui que vai embarcar agora. Não esquece de deixar o like, viu? Você que tá assistindo o vídeo aí, que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o teu like. É muito importante aí. Pra que o YouTube compartilhe nosso vídeo, pra que mais pessoas possam assistir o nosso conteúdo, tá bom? Olha aí, embarcando mais um caminhão nesse momento, aqui na Balsa Santa Rosa. Já, já saindo com o destino a breves hein. Mas o motorista tem que ser bom aqui hein. Motorista tem que ser bom hein. Motorista tem que ser bom hein. Aí já, já saindo com o destino a breves hein. Olha aí, presidenta. Olha aí, olha aí. Olha aí os caminhões aí ó. Olha aí né. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Agora já estamos aqui em cima na área de lazer da Balsanta Rosa, vamos fazer diferente no nosso vídeo hoje. Eu geralmente começo filmando as embarcações, começo lá por baixo, depois vou subindo até chegar na área de cima, mas hoje é diferente, estou aqui ó, já aqui na área de lazer da Balsanta Rosa, espaço muito bacana, muito grande aqui. Está por aqui, mostrando para vocês o que está rolando aqui. Espaço muito bacana, grande hein, muito grande aqui em cima, essa área aqui de lazer da Balsanta Rosa, acomoda muitas pessoas aqui também. E daqui a pouco a gente vai estar saindo e com certeza a galera vai colocar o som para tocar aqui. A gente vai mostrar para vocês aqui ó, o que está rolando aqui. Aqui do lado tem outra embarcação aqui que eu não sei qual é. Acredito que vai estar saindo daqui a pouco também porque está uma movimentação muito grande ali. Eu não sei, vou ver se consigo ver o nome dessa embarcação aí, desse navio aí ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Muito passageiro hoje Com destino a breves Aqui na Balsanta Rosa Vou mostrar para vocês aqui mais uma vez A embarcação que está aqui Próximo aqui a Balsanta Rosa Vamos lá, vamos descer aí Descer mais um pouco aí Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?